Muito bem, muito bem. O próximo filme da DC depois de Aquaman é Shazam no ano que vem, abril do ano que vem. Shazam! Shazam! E passaram o primeiro trailer aqui na San Diego Comic Con. É o nome do evento. Teve o trailer, ele teve o Zachary Levy no palco, o elenco tava lá, o diretor David Sandberg tava lá também. Zachary Levy entrou com uma cerveja na mão, ele tava bem. Ele entrou com uma cerveja. É, eu acho que ele, pra mim, ele tinha tomado pelo menos umas três da cara ali. Ou então ele tava dentro do personagem, porque tem uma cena no trailer, muita gente já assistiu aí, que os meninos eles conseguem realmente se descobrir adultos e tal, pelo menos o Billy Batson, não o Fred, e eles vão comprar cerveja, ele fica zoando com o poder de eletricidade e tal. Tem uma coisa muito de inocência realmente nesse filme, e eu acho que o Zachary Levy meio que incorporou isso no pai. Não, incorporou totalmente. Ele tava mais empolgado, é, ele é desse jeito, quem segue ele no Instagram e tal, vê que ele é assim. É, ele é um cara que, véi, usa muito, muito os perfis. Ele, inclusive, fez mexendo os perfis dele na internet, lá durante o painel. Mas ele usa, ele é muito empolgado. O diretor falou que o que fez ele ser escalado foi ele estar empolgado sobre as coisas o tempo inteiro, que é muito do personagem. E teve o trailer. E o trailer, eu acho que impressionou muita gente. assim, eu vi algumas reações na internet meio adversas por ser um filme totalmente comédia, deixa claro que é um filme de comédia, mas a maioria das pessoas que eu vi, pelo menos, foi se agradando sobre isso. E não foi criança, que foi filmado, e aí com o poder de filmado, ele se controlou a música de herói. Olha, esse filme, ele tá muito em sintonia com o que tá nos quadrinhos, nessa fase do Jeff Jones, no começo dos 9.52, que é mó legal. E tem muita coisa da DC que tá nesse tom, sabe? DC não é sinônimo de sombre realista. E tem várias HQs que pegam um tom mais leve e chazam nos quadrinhos, é isso. Então, o filme, ele adapta muita coisa diretamente, assim. As coisas que ele muda é que é o Fred, que é o amigo do Billy Batson, na HQ, ele é meio bronco, assim, ele não é o nerd. E nesse caso, o Fred é, tipo, é o nerd que vai fazer toda a passagem, a explicação, ele acompanhando o Billy Batson pra aprender os poderes, é ele que curte Batman e Superman, ou seja, ele vai ser o intérprete da história, ele vai ser o nerd da história. Eu acho que é a principal mudança, assim. E a ausência do Adão Negro. Tirando isso, cara, ele tá muito fiel a essa HQ do Jeff Jones. Tá, eu achei, eu gostei do trailer, gostei muito do trailer. Admito que a primeira comparação que você faz quando você vê um super-herói zoando dos próprios poderes, zoando da própria roupa, zoando do vilão do jeito que ele... Eu lembrei de Deadpool, tipo, no momento, assim. Imediatamente eu lembrei, mas a vibe de Shazam é muito mais juvenil do que era o Deadpool, que é, tipo, o adulto que se acha um adolescente. E eu gostei mais disso no Shazam, entendeu? Exatamente. Esse não, ele tá amadurecendo. Ele está amadurecendo, ótimo. O dia que a Natália abriu de ficou otimista com a DC. Finalmente, porque ontem, Nossa Senhora, ontem o Venom acabou com a Natália. Contar esse painel da Warner. É verdade. Mas eu fiquei com o trailer de Shazam, me deu a sensação de, tipo, de ser um filme pequeno, pequeno em termos de escala. O único momento que você fala, uh, tem alguma coisa aí, é o momento que o Billy Batson se transforma no Shazam. O primeiro contato que ele tem com o Shazam, porque aí você vê o trono, você vê, mano, nossa, tem alguma coisa muito misteriosa aqui. De repente, velho, vira um negócio de escola, um monte de gente na escola, e ele lutando contra o vilão, dando pé-teleco nas paradas, sabe? Engraçado, tipo, com o timing, as coisas acontecendo. É, é. É, é. É uma criança lá, que tá me contando. Exatamente, é. Eu acho que o filme vai ser bem modesto, mas ao mesmo tempo eles estão escondendo ainda um monte de coisa, porque talvez tenha a família do Capitão Marvel, a família do Shazam. O Capitão Marvel, no caso, o Shazam, né? É, a família Marvel. Antes ele chamava o Capitão Marvel. A família inteira do Shazam, aí pode ter alguma coisa de uma transformação do Dr. Sivana. Então, tipo, tem muita coisa ali que já é realmente a ameaça do filme. A ameaça não tá clara, até agora é só a brincadeira. Até agora é só o Shazam. O Mark Strong, adorei o visual dele também. O Mark Strong é muito bom, né, velho? Ele é muito bom. Acho que o intuito agora do painel em si, do trailer, foi mostrar quem é o Shazam. Ele não é um personagem muito conhecido, ele é um grande personagem da DC e tudo mais, mas as pessoas não conhecem o cara. Tipo, tem que apresentar, entendeu? Tem que falar, ó, o trailer é totalmente uma introdução. Falaram, ó, é um moleque que é órfão, deixado em lar de crianças e tal, e ele encontra esse negócio e ele vira um super-herói e pronto. É isso, tipo, introduziu o herói e agora as pessoas podem gostar dele. Eu acho que também não adianta se mostrar um monte de coisa da mitologia agora. Não, deixa as referências além disso pra depois, né? É o que a Warner aprendeu foi. Você não pode criar uma, fazer uma mitologia gigantesca quando você não tem o básico. Inclusive o Zachary Lever tá com o cabelo pintado, fica meio estranho assim, mas, cara, ele tá muito bem no personagem. Cara, e eu achei tudo estranho. Tipo, o cabelo é estranho, o uniforme é estranho, é meio feio, é caricato, é meio... É cartunesco. É muito cartunesco, mas combina. Combina. Com a ideia, combina. Tipo, as botas dele, combina. Olha, que grande Comic Con pra esses filmes de super-herói que se assumem em filmes de super-herói. O Glass é super cartunesco também, muito colorido, muito quadrinhos. O Homem-Aranha. Shazam é assim, Homem-Aranha é assim no Aranha Verso. Filme da Mulher Maravilha é assim também. Então, ó, parabéns. E o Aquaman, né? E o Aquaman também. Menos o Venom. O Venom é, tipo, o Venom tá fora de época aí. O Venom tá fora de sintonia. Graças a Deus, essa fase passou. Você pode curtir o que você quiser. Inclusive, curtir esse vídeo, assinar o canal, deixar seus comentários e assistir todos os outros nossos vídeos na playlist sobre a Comic Con. Valeu! Obrigado. Obrigado.